Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros massivamente rapaziada Exatamente isso, galera o método tá muito, muito fácil Galera, tá fácil demais, então já arrebenta no botão de like agora no começo aí O like é muito importante, a galera vê o vídeo e tá esquecendo de deixar o like lá no final Então deixa aqui já no começo pra você não esquecer Galera, o método tá insanamente insano, muito fácil, tá? Vamos lá Pra fazer esse método aqui galera, a gente vai precisar da ajuda de um amigo A participação dele vai só até a metade do glitch Depois dali em diante é solo massivo, tá bom? É o famoso glitch aí da garagem executiva, beleza? Muita gente já conhece, mas só que essa versão aqui é nova, tá bom? Inédita aí, então é muito fácil vocês aí entender como é fácil de fazer esse método aqui Tá bom? Então eu estou numa sessão de convite, quem tá me ajudando aqui é o Scott Valeu parceiro, brigadão pela força, tá bom galera? Não importa quem criou a sessão, tá? Mas só pra deixar avisado, o meu amigo que criou aí me chamou, mas não importa, beleza? O que o meu amigo vai precisar ter pra poder me ajudar? Ele vai precisar ter o bunker e o centro de operação móvel só, tá bom? O que eu que vou duplicar os carros preciso ter Galera, eu vou vir aqui na internet e vou mostrar detalhadamente o que eu vou precisar ter Tá bom? Primeira coisa que a gente vai precisar ter A gente vai ter que ter a garagem executiva, né? E a oficina executiva Então aqui, dinaste 8 executiva Vamos ter aqui o escritório, ok? E aí a gente vai precisar ter É... Tá na promoção galera, ó O escritório de 1 milhão tá por 600 mil Então dá pra você aproveitar Tá vendo, ó Que é o Maze Bank West lá Ele tá na promoção, tá bom? No meu caso aqui eu tenho outro Maze Bank, ok? Então aproveita, tá bom galera? Até as renovações aqui das garagens, da oficina Tá tudo em desconto, tá bom? Pessoal, então a gente vai ter que ter a garagem executiva Ok, ó Eu tenho aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu tenho as garagens executivas 3, tá? E dentro dela Vamos deixar as vagas todas vazias Pra poder salvar o carro duplicado E pra poder salvar esse carro duplicado Você precisa ter a oficina executiva Que tá aqui também E você vai fazer uma modificação no carro, ok? Primeiro requisito, tá bom? Eu vou precisar também ter o que galera? O centro de operação móvel, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Ele vende aqui na Warstock, beleza? O centro de operação móvel No espaço 2 A gente vai deixar módulo vazio Ou oficina de armas Não pode ser oficina de veículos e armas, ok? E aqui no espaço 3 A gente vai ter que ter o armazém pessoal de veículos Pra poder colocar um carro gratuito Então vai lá agora na Legendary E compre um carro gratuito Um RH-8 e coloca lá Tá bom? Que é aqui galera, ó Legendary Organizar por preço Vai vir o RH-8 E aí você compra, tá? E deixa ele lá no centro de operação móvel Tá vendo ali galera, ó? Já tem um afagio, tá bom? Pode ser, mas eu já vou comprar um RH-8 e deixo lá Então é isso que eu vou precisar ter também Tá bom? Então basicamente galera O método é esse que você É isso que você vai precisar fazer Então vamos lá começar pro glitch Deixa o like aí Vambora Então aqui o meu amigo já tá dentro do bunker dele E ele vai me mandar um convite do bunker dele Tá bom galera? Já mandou ali Beleza E agora eu vou vir aqui E vou aceitar o convite do meu amigo Que vai me ajudar Galera, o método tá top Tá? Até a metade do glitch o amigo já te ajuda E depois você vai duplicar solo massivo Um carro a cada 2 minutos, tá bom? E claro, você tem que ter o carro que você quer duplicar Ok galera? Você pode usar a Slamvan Que eu vou mostrar nesse vídeo Você pode usar o Easy O Elish retro personalizado Todos esses veículos dá pra você vender O melhor de todos é o Easy Você vende a cópia por 1 milhão e 800 quase 2 milhões Ok? Galera, então o que vai acontecer aqui ó O meu amigo Eu e meu amigo estamos adicionados de amigo Tem que ser Porque quando o Scott colar ali ó Vai aparecer pra ele entrar sozinho Ou com amigos e comandos próximos Tá bom? E eu vou fazer o que ó Menu de interação Tá ó Vou vir aqui ó Vou ficar em cima de cometer suicídio Vou ficar clicando aqui ó O A Que eu tô no Xbox One Se você tiver no PS4 É o X Vou começar a clicar ó Escuta o barulho aí ó Tô clicando Meu amigo agora clica pra entrar Com amigos e comandos próximos Pronto galera Já vai cometer suicídio E a gente já vai aparecer Nas docas galera Muito fácil Muito fácil Tá bom? Galera, então a gente vai aparecer aqui nas docas Beleza? E aí é o seguinte O meu amigo nesse momento Ele já pode ir pegando o com dele E vai levar lá para o meu escritório executivo Ele vai parar lá pertinho Tá bom? Ele vai parar lá perto Lá perto da garagem lá Tá bom? Vou até mostrar aqui no mapa aqui ó Pra vocês verem ó Ele vai sair com o com dele de lá ó Do bunker Olha ele ali ó Ele vai sair de lá Pum Vai acelerar E ele vai vir Pã E vai parar em frente O meu escritório aqui Tá bom? Perto da garagem Certo? Então ó Vocês podem ver que ele já tá na rua lá Já tá vindo aí na cidade aí Camilhão Beleza? E enquanto isso Eu vou fazer o que galera? A gente que vai duplicar Vamos fazer o que? A gente vai chamar o nosso Centro de Operação Móvel E qualquer outro carro aí Que a gente queira pra bugar ali Tá bom? Então vamos lá Eu vou fazer o seguinte ó Menu de Interação Propriedades Móvel Centro de Operação Solicitar Veículo É... Centro de Operação Tá bom? A gente fica aqui galera ó Virado pra lá Porque o com vai aparecer aqui atrás de nós Tem que aparecer nas docas Beleza? E aqui a gente liga E vamos tá chamando qualquer carro aí Tá bom? Qualquer carro aí que vocês queiram É só pra bugar ali no com agora Tá bom? Deixa eu ver Eu tenho um carrinho aqui pra bugar Cadê? Vamos ter um LG Retro aqui galera Não tem? Cadê? Não Aqui ó LG Retro personalizado Eu vou bugar com esse aqui Tá bom galera? Só pra bugar Mas eu vou duplicar a Slamvan Porque ela vale um milhão e setecentos e cinquenta Um milhão e setecentos Né? Não tem o Easy aqui nessa conta Então vai a Slamvan Mesmo Prisando que Esse Glitch duplica com placas limpas Tá bom galera? Então cada carro duplicado Vai ganhar uma nova matrícula Beleza? Então Assim O Glitch Ele é um Glitch que cada carro Vem com uma numeração nova E assim É... Evita que você caia no limite diário muito rápido Cai no limite diário Você vai cair com o carro com placa repetida Ou não Tá bom galera? Você tem que ter a consciência Né? De não abusar na venda dos veículos Ou seja Você tem que É... Galera Vender Eu vou dar um conselho Vende quatro carros por dia Tá ótimo A cada trinta horas você vende quatro carros Cada carro você dá um intervalo ali de De quinze a vinte minutos Meia horinha Tá bom? E o horário que eu falo de trinta horas É... É na vida real Tá bom galera? Não é horário do jogo Beleza? Então galera Agora a gente vai bugar aqui O nosso con nesse container aqui Tá vendo? O container parado azul ali A gente vai posicionar o con Desse jeito aqui E vamos Dar uma ré nele E encostar ele lá atrás Encostado lá no trilho do trem Tá bom? Deixa ele bem encostado Agora vem pra frente E vamos posicionar o con Aqui galera Desse jeito aqui Tá bom? Então Vou mostrar ali pra vocês Que tem um esqueminha aqui Põe em primeira pessoa Aqui ó Tá vendo ali a roda? A faixa amarela Bem na pontinha ali Tá vendo? Desse jeito aqui Essa é uma maneira muito boa Que foi o Henrique Que me falou dessa maneira aqui Valeu Henrique Brigadão Pela dica Topzera Essa é uma maneira que evita Que você não fique na tela preta Evita Assim Não é 100% Mas diminui a chance De dar uma tela preta aqui Tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui agora Galera ó Vai vir aqui ó Tá É Vai parar o carro assim ó Desse jeito aqui Tá bom? Tem um Um RH8 ali dentro Beleza? E a gente vai fazer o que? Vamos dar seta pra direita Vai dar armazém lotado Confirma 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 Beleza galera Então Olha aí ó É exatamente isso que tem que acontecer Beleza? Então O método aqui é topzera Arrebenta no botão de like ó Insano tá? Agora dá uma rézinha aqui Desbugou Tá bom? E aí é o seguinte galera A gente vai fazer o que agora? A gente vai Sair do veículo aqui ó Tá? Saiu do veículo Beleza E vamos agora Ele vai sumir né? E agora a gente vai Vai lá Para Olha lá O carro voltou a aparecer Tá bom? Ele some ali Mas agora a gente vai lá Para o nosso escritório executivo Onde o meu amigo Scott Tá indo já levar o com dele Eu vou levar o meu Chegando lá Eu volto com vocês Beleza galera? Então aqui é o seguinte pessoal Vou parar o meu com aqui Nas proximidades Da minha garagem Da minha garagem executiva Ok? Vamos parar ele Bloqueando a cutscene Aqui ó Tipo para a traseira dele Perto de alguma coisa Tá vendo? Tem uma parada aqui ó Então aqui Quando eu entrar com o carro Não vai dar aquela cutscene Do carro subindo no com Tá? Isso bloqueia Então a gente já Quando a gente for duplicar o carro Já vai dar uma tela preta E aí o carro já vai aparecer duplicado Ok? Agora eu vou ir até A porta do meu escritório executivo Tá bem aqui Parei um pouquinho longe galera Porque tá até mesmo ali Porque Fica Se para muito perto A entrada ali Da minha garagem executiva Fica Fica invisível Tá bom galera? Então aqui A parada é o seguinte ó O meu amigo Agora Ele vai Sair da sessão Ele parou o com dele aqui Tá bom? Ele é obrigatoriamente Tem que sair da sessão Então eu já queria agradecer Scott Valeu parceiro Obrigadão pela força Então a participação do meu amigo Acaba por aqui Já era Daqui em diante Eu vou duplicar solo E massivo Tá bom? Então o amigo Olha lá Ele clicou lá no criador Ou foi para o modo história Tá? E daqui em diante O método é solo e massivo Tá? Então agora a gente vai chamar O carro Duplicar É o carro que a gente quer Duplicar Ok? Vou Vou ligar o carro Eu vou ligar pro mecânico E vou chamar o carro Tá bom galera? Aqui eu quero duplicar Frisando Aonde o amigo Para o com dele É aonde o carro Vai aparecer duplicado Então o meu amigo Parou aqui perto da minha garagem Quando eu duplicar o carro Ele vai aparecer aqui Daqui eu já pego E frum Já entro ali na minha garagem executiva Que tá bem ali na outra rampa Ali atrás Beleza? Chegou aqui Tá bom o carro que eu quero duplicar Que é a minha slam van Monstra aí Caramba Ela parou lá embaixo No andar de baixa Mas que merda Não tá Não morri não Vamos lá Galera Então aqui ó É o seguinte Vou levar até o com E aí a gente já vai fazer A primeira duplicagem Beleza? Galera Então aqui é o seguinte Vem aqui Dá a seta pra direita Aqui Vai dar armazinho lotado Como tinha um RH8 Que eu falei pra vocês Tá bom? Confirma E pronto A gente já vai aparecer Com a slam van Duplicada Tá bom galera? Duplicada Beleza? Olha só que insano Esse método aqui Arrebenta no botão de like Aparecer aqui ó Bem pertinho Da onde o meu amigo Largou o com dele Tá? Ele tinha parado bem ali Ele largou o com dele aqui Lembra galera? E eu apareci aqui do ladinho Tá bom? Ele sempre vai aparecer Mais ou menos ali Aonde o seu amigo Deixa o com Tá bom? Agora eu vou entrar Na minha garagem executiva Vazia E vou fazer a alteração Desse carro aqui Lá na oficina Executiva Beleza? Então galera Arrebenta no botão de like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Se você não for inscrito Do canal E chegou por acaso Já se inscreve aí E ativa o sininho Das notificações Pra não ficar de fora De nenhum conteúdo Do canal Tá certo? Galera Antes da gente fazer A alteração Nesse veículo aqui Já levanta o celular Internet Legendary Aqui ó Organizar por preço RH8 Gratuito Escolhe uma cor aqui Clica em encomendar Seleciona o centro De operação móvel E pronto Já compramos Tem que fazer isso Porque toda vez Vai usar aquele carro Que a gente compra Pra duplicar o outro Tá bom? Então aqui ó Tô aqui ó Primeiro carro duplicado Vou dar setinha pra direita Vou fazer Qualquer alteração Nesse veículo Tá? Pra poder salvar Tem que fazer uma alteraçãozinha Eu mudo sempre ali O farol ali mesmo Tá bom galera? Vem aqui em luz Põe a luz aqui ó Põe um Você pode mudar A cor da placa Também viu galera A cor da placa Vamos mudar Vamos mudar A gozinha da placa né Tem placa aqui ó Se você não se importar No caso a Slamvan Não tem negócio de placa né Então não tem Não mostra a placa Então não vai ter Problema de Que bosta mano Não tem placa aqui não Que merda hein Vamos aqui galera ó Então vamos vir em pintura Aqui ó Cor do detalhe ó Vamos mudar essa daqui ó Pronto Coloquei uma outra cor aí Pronto já era Volto aqui Clico pra sair pro terro E pronto Fiz uma alteraçãozinha Carro duplicado E agora ele salvo Pronto já tá pronto Pra vender aí Por 1 milhão e 700 Né? A Slamvan vale quase 2 milhões Então com esse mesmo carro aqui A gente vem Tá? Vamos até O com Só que Aí galera Tem uma paradinha aqui Eu vou fazer o mesmo processo aqui Pra duplicar Só que agora é o seguinte Lembra que a gente comprou Acabamos de comprar uma RH8 Pra dentro do com A gente só pode entrar Dentro da executiva Se já tiver chegado A mensagem lá da legendária Que o carro foi entregue Tá bom? Aqui eu já posso fazer Tá? Já vou adiantar o processo aqui ó Vamos lá Aqui ó Setinha pra direita Confirma o armazém lotado Tá bom? Já vou aparecer Mais uma Slamvan duplicada 2 minutinhos por carro Tá bom galera? É só o teu tempo da mensagem Chegar lá da legendária Que eu comprei Aquele RH8 Certo? Agora aqui ó Vamos lá ó É caramba Apareci quase lá embaixo Tá? Então aqui é o seguinte galera ó Vamos aguardar Chegar aquela mensagem Se a gente entrar Na nossa garagem executiva Antes de chegar A mensagem Que o LG Olha lá ó Chegou Que o LG RH8 Foi entregue Ele não vai aparecer A Slamvan duplicada Tá bom? Como já chegou Agora eu já vou entrar Olha lá A mensagem lá Legendário Seu veículo foi entregue Lá no centro de operação móvel Ótimo Beleza Agora sim a gente Entra na garagem executiva Tá bom? Compra novamente Um RH8 no com E pronto galera Vai fazer isso infinitamente Sozinho e solo Tá bom? Ajuda do amigo Olha lá galera ó O primeiro carro tá aqui ó Que eu dupliquei O segundo tá aqui Vamos fazer o mesmo processo Levanta o celular Internet Vamos vir aqui em Legendário Organizar por preço RH8 Escolhe uma cor Clique em Comendar E seleciona o centro De operação móvel Pronto Compra vendida Lá ó Beleza Show Agora vamos salvar O carro que a gente Acabou de duplicar Tem que fazer alteração Tá bom? Tem que fazer alteração Beleza? Vou dar a setinha pra direita Como eu já expliquei No começo do vídeo Eu tenho a oficina executiva Então vamos aí Molecada Arrebentar no botão de like O método tá top Beleza? Vou vir aqui em pintura mesmo Vou lá em Aqui ó Cor do detalhe Coloco outra corzinha aqui Alterei Volto, volto, volto Clico pra sair pro térreo E pronto galera É só repetir Vai lá Clica no Condor Armazém lotado Já vai aparecer a eslava duplicada Espera a mensagem chegar Lá do site Que você comprou o RH8 E pronto Tá bom galera? O método é esse mesmo Dessa forma repetido Infinito Arrebenta Enche todas as suas garagens Depois que encher a executiva Você pode Tá indo na executiva Modificou Vai Só tem um Só sobrou uma vaga Irmão Você pode entrar na executiva Faz a alteração do carro Pega ele E coloca em outra garagem Vai dar no mesmo Tá bom? Aí você vai enchendo Outras garagens E assim você vai encher Infinitamente Todas as suas garagens Até acabar né? Acabou as garagens Acabou ali Tá milionário Beleza? Galera Espero que vocês tenham gostado Valeu demais Scott13 pela força Tamo junto Molecada Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau